Olá pessoal, aqui é o Daniel do canal Impedidade, que a gente está com essa expressão aritmética, em que a minha potência é um radical, aqui eu tenho potência de potência, né? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro, nós precisamos saber quanto é 729 fatorado. Vamos fatorar ele aqui, 729 fatorado, 729, dividido por 3 vai dar 243, dividido por 3, 81, dividido por 3, 27, dividido por 3, 9, dividido por 3, 3, dividido por 3, 1. Então, a gente repete a base e conta quantas vezes o 3 aparece, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 elevado a 6 é igual a 729. Então, a gente vai pegar 3 elevado a 6 e colocar ele aqui dentro do nosso parênteses. Então, aqui vai ficar 3 elevado a raiz quinta, tudo isso sobre 3 elevado a 6 e tudo isso elevado a raiz quadrada de 5 mais 6. E eu quero saber o resultado disso daqui. O que a gente pode fazer agora? A gente pode resolver o que está dentro do parênteses, certo? Lembre-se o seguinte, uma razão entre bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho bases iguais e tenho índice diferente. Então, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar 5 elevado a raiz quadrada de 5 menos 6. Isso tudo elevado a raiz quadrada de 5 mais 6. Voltando e relembrando mais algumas regras de potenciação, a gente tem essa daqui, ó. Quando eu tenho, certo, uma base que está sendo multiplicada por uma potência m e isso tudo está dentro de um parênteses e toda essa expressão dentro do parênteses está sendo elevado a n, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou repetir a base, que é o 3, e multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 multiplicado por raiz quadrada de 5 menos 6 vezes raiz quadrada de 5 mais 6. Temos um produto notável aqui. É o produto da soma pela diferença. Esse produto da soma pela diferença, a gente pode reescrevê-lo da seguinte forma. É A menos B vezes A mais B. Isso é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a gente pode utilizar A ao quadrado menos B ao quadrado aqui, justamente para eliminar essa raiz quadrada aqui do 5. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 elevado a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então, aqui eu vou simplificar a minha raiz quadrada com a potência. E aqui vai ficar 3 elevado a 5 menos 6 ao quadrado, 36. Então, o nosso resultado será 3 elevado a menos 31. Porém, eu ainda posso deixar essa questão mais elegante, aplicando mais uma regra de potenciação, certo? Que regra é essa? A regra diz o seguinte, quando eu tenho uma base A elevada a um expoente negativo, N, eu posso reescrevê-lo da seguinte forma. 1 sobre A elevado a N positivo. Então, eu posso fazer, vou fazer, vou aplicar essa regra aqui de potenciação aqui. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. 1 sobre 3 elevado a 31 positivo. E essa aqui é a nossa resposta final para esse exercício. Gostaram? Deixem o like e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.